E sobre a participação da iniciativa privada, a Constituição vai dizer que as instituições privadas elas poderão participar do SUS de forma complementar, só que seguindo as diretrizes do SUS. Então elas vão participar de forma complementar, mas elas vão ter que atender a todas as normas e diretrizes do SUS, senão não tem como participar, beleza? E como que vai ser feito isso? Através de contrato de direito público ou de convênio. Quais instituições privadas tem preferência aí nessa participação? Tem preferência às entidades que são filantrópicas e que são sem fins lucrativos, né pessoal? Mercenário não dá, né? Ainda sobre a participação da iniciativa privada, a Constituição traz que é vedada, ou seja, é proibido a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Então não se pode pegar verbas do SUS e aplicar em instituições privadas que têm aí finalidade lucrativa, porque não é esse o objetivo do SUS. Esse tipo de instituição nem deve participar do Sistema Único de Saúde. Também é vedada, é proibida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, exceto nos casos previstos em lei. Então algumas leis aí dão possibilidades para que entre capital estrangeiro, mas somente nessas condições é que esse capital pode ter aí participação direta ou indireta no SUS. E a lei também dispõe aí sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como também a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então esses órgãos não podem ser comercializados e existem normas dentro da lei que regem todos os procedimentos relacionados a transplantes, a remoção de órgãos e tecidos.